Mais uma vez, salve toda a igreja na paz do Senhor Vamos adorar a Deus Mesmo que não haja fruto na videira Mesmo que não haja flores no jardim Até mesmo que a figueira não floresça Nem chova na terra, nem a erva cresça Há um Deus no céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz ou mesmo atribulado Ainda louvarei Seu nome mesmo assim Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é Rei Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é Rei Ele é Rei Ele é Rei Em toda adoração Mesmo que o fruto da figueira minta Ele é meu Senhor Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas no burral Mesmo que na terra Mesmo que na terra sobrevenha o mal Louvarei Seu nome na paz ou na guerra Louvarei Seu nome enquanto me vê E quando aqui na terra eu desaparecer Nem mesmo assim Nem mesmo assim o meu louvor encerra Louvarei ao Senhor Louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é Rei Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei 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 Cantarei